Salve galera, salve criaturas, beleza, Lord Brian de volta com Path of Titans para mais um episódio de As Maiores Tretas e Situações Difíceis Parte 5 galera, e olha, começando aqui com o Elton E o Espinossauro Adolescente galera, vamos lá, toma, toma, toma mais uma, acho que ele morre galera Liguei o Bunch de velocidade, ele me deu um olhé, eu trombei na árvore, esse negócio não cancela, estou perdendo tempo Vai para cima dele rápido, ai meu Deus, mais uma chifrada Galera, pegou, morreu? Fez um barulho Não galera, ele está nadando ainda, acho que faltava então mais uma chifrada além dessa Mas já começa sim galera, essa é a série mais querida aqui do canal As Maiores Tretas e Situações Difíceis do Path of Titans galera E olha aí o meu Brutus aí galera, que ficou adulto tá, é um Eutriceratops agora adulto galera Tivemos a chance aqui, eu não matei porque eu usei aquele Bunch de velocidade, acabei trombando na árvore O Espino deu um olhé bonito ali, conseguiu se salvar por causa disso Mas essa série não se trata das minhas vitórias galera Vocês vão ver aqui que eu vou me dar mal várias vezes, vou me dar bem Tem de tudo galera, são só as situações mais difíceis e as maiores tretas Eu já vou pedindo aquele like para você apoiar esse canal aí que traz entretenimento duas vezes por dia agora galera É muita alegria aí para a casa de vocês, então ele merece o like E se você quiser apoiar ainda mais, tem um botãozinho aí no Youtube chamado Valeu É um coraçãozinho com um cifrãozinho dentro Que é para fazer doações para o canal, isso ajuda demais meu trabalho galera Doações de R$2, R$5, o que você puder E vamos para a próxima treta que aconteceu aqui Bem galera, estamos aqui com o meu Ceratossauro E olha ali que apareceu, um Anodontossauro Ele quebra a perna, eu também quebro perna O meu Ceratossauro galera, está já sub-adulto Ficando próximo de virar adulto Esse Anodontossauro aí não faço ideia galera Quebrou a minha perna Mas é muito rapidinho, então Ele deve ser galera Sub-adulto Mais para o início Quem sabe um adolescente no final Quebrei a perna dele Mas tem um Sarcosuco branco estranho ali né galera A gente nunca consegue fazer um X1 legal aqui né Tá aí, já pintou um Sarcosuco ali que eu não sei qual é a dele Meu amigo é que não é, nunca é Então Vamos manter cautela com o Sarcosuco Ele é lento demais para me pegar galera Foco no Anodontossauro Animalzinho difícil é muito resistente galera Ele tanca demais o Anodontossauro E quebra a perna né, muito chato isso Vamos lá Errei, pulei Eles tem que morder e não levar galera É meio complicado Abri a boca Mordi Quebrei a perna dele E não, não levei Mais uma mordidinha nele Vamos dançando galera Isso aqui é que nem uma dança Ó Tá dando certo hein Tá com a perninha quebradinha ali Sarcosuco tá vindo Opa Ele tentou me acertar Errou Recuperou a perna já Sarcosuco tá vindo ali Recuperou a minha estamina galera Porque a minha mordida que quebra a perna Ela gasta estamina Diferente daquela minha mordida do Sarcosuco Que não gasta estamina Essa aqui gasta Olha ele ali ó As maiores tretas e situações difíceis Parte 5 galera Aqui galera Tem que ser estudado o negócio Porque nós dois quebramos a perna E complica Mas sabe qual é o maior perigo galera É que aquele Sarcosuco ali Tá com cara de ser amiguinho dele E aí se ele quebra a minha perna O Sarcosuco me pega e me mata Então Esse é que é o lance Só que a quebrada de perna dele Dura muito pouquinho galera Porque eu acho que ele é só um adolescente Vamos recuperar a estamina aqui Mas se o Espino já estiver perto É o suficiente pra eu Vou me ferrar O Espino não né O Sarcosuco Vamos atrás dele galera Temos uma chance boa aqui Já tá armado ali Já tá vindo pra cima Gastou Mordi e saí Levou uma mordida ali A mordida do Serata A mordida do Serata é fortinha Tá galera Uma mordidinha bem forte Quebrou Tá quebradinho ali Olha o barulho que faz quando quebra Bem legal E vamos dançando né galera Essa é uma dança A dança da morte Boca aberta Quebrou Quebrou de novo Se continuar assim eu levo ele galera Ele vai base Só que Não tô gostando daquele Sarcosuco ali ó Quebrou mais ainda Aumentou o tempo Só que o Sarcosuco tá ali Rondando Como quem não quer nada Olha aí ó Lá vem ele ó Ele podia Se ele tivesse do É Neutro galera Ele matava o Anodontossauro Que virou uma presa fácil pra ele Como ele não tá matando o Anodontossauro Eu tô achando que ele tá é Junto com o Anodontossauro Vamos lá Vamos tentar dar mais uma mordida Não deu As maiores tretas e situações difíceis É uma série Que tá fazendo sucesso aqui no canal do Conde Brian Atraindo muita gente nova galera Ganhando força E é o seu like Que ajuda esse embalo galera Vamos no embalo aí da série Senta o dedo no like aí vai Cadê ele? Tá no meio do matinho aqui Tá ali Tô com bastante estamina de novo Quebrei E ele também me quebrou E é o Sarcosuco Vindo ali Mais uma quebrada nele galera Só que ele é muito resistente esse bicho Mais uma aí Quebrei e fui quebrado Se ele fosse adulto Eu tava ferrado galera Que aí a quebrada de perna ia demorar E ele vinha e me finalizava Mas eu acho que nem subadulto ele é Não sei Eu não tenho certeza Se ele for subadulto Ele tá no início do subadulto Se ele for adolescente Ele tá já no final do adolescente Quase virando subadulto Ele tá em algum lugar aí Nesse Período de tempo galera Eu sou um subadulto Já perto de ficar adulto Vamos pra mais uma investida aqui Quebrou Quebrou E não levei Tô fazendo direito galera Se continuar assim A gente leva ele O dano tá sendo dado ali Mas o Sarkoçu continua ali ó Tá mordendo agora Sei lá qual é a dele Até agora ele não se meteu diretamente Mas ele também não se afasta né Fica ali como quem não quer nada Mas até agora não atacou O Anodontossauro Contra ele ele não tá Eu quero ver se ele vai ficar neutro Pelo menos Olha lá Se posicionou Fazendo Balançando a cabeça ali ó Estranho Uma coisa que eu tô aprendendo aqui galera Com esse bando de batalha Que eu ando fazendo É economizar estamina Pra ser mais cauteloso As minhas primeiras lutas Eu ia que nem o The Isle Legacy galera Eu ia pra cima Entrava no dinossauro Mordia o máximo que dava Só que as lutas aqui são diferentes Não dá pra se fazer desse jeito É mais morde e sai Morde e sai Aí gira Tô pegando o jeito com o tempo aqui Treinando bastante né Quem treina melhora Tem tudo Treina é tudo galera Só que eu treino gravando galera Tô sempre gravando Vamos, vamos, vamos Já faz um tempo que ninguém se morde É que eu não quero chegar muito perto Daquele sarco galera Tô pressentindo que ele quer me morder Olha ali ele paradinho olhando ó Isso, vem pra longe Tô com bastante estamina Estamina tá boa Começando amanhecer Isso é bom Vamos lá Ae Titubeei Vamos lá Abrei a boca Errei Olha o sol chegando aí galera E olha o sarcosco ali Balançando a cabeça Que nem um maluco Ih, o sarcosco tá bem ali ó Dentro da moitinha Aí galera Ih, olha aí Tá pronto Entregou a personalidade dele E ele tá contra mim galera Vamos lá Eu já sabia Isso não foi novidade nenhuma Gastou a estaminazinha dele Que é bem pequena Mas agora ele tá mais agressivo Complicada a situação O bicho não cai Porque é muito resistente O ceratossauro não dá sangramento Só o dano mesmo galera E o sarcosco tá ali né Urubuzando ali ó Ele tá esperando que a minha perna Quebre pra ele dar aquela investida Aí ele mete aquela velocidade lá Que dura alguns segundos né Consegue correr Numa velocidade até legal Por alguns segundos E é o suficiente Para uma ou duas mordidas Galera Fazer um estrago violento Não quero me aproximar demais Do sarcosco Porque aí me dá tempo De ele dar uma investida Agora Levou uma Mordida normal Olha o sarcosco se aproximando Derrabada galera Agora eu tô tentando Rabada Vamos lá Dá dano Ó Pegou Rabada Olha aí O sarcosco Vindo Minha estamina agora Ficou meio pequena Galera Tá meio preocupante Tá Eu não quero deixar ela Ficar no zero não Porque eu tenho que ter Uma reserva Pra fugir De alguma coisa Vamos tentar agora Ai Quase Esse meu Ceratossauro Parece brasileiro Galera É verde e amarelo Olha aí Que legal Bonito ele Eu gosto Esse deu o luxo De comer É isso mesmo Pulei Ai Minha estamina Foi pro Berylhão Agora é perigoso Vamos recuperar A estamina Aqui rápido Veio pra cima Tem alguma coisa Vindo aí galera Além dele Não sei Não sei se é o sarcosuco Tô ouvindo passos Vamos deitar aqui Estamina enchendo Treta demorada Hein galera Já estamos aí Com 16 minutos De vídeo E tivemos Duas tretas Só Uma foi rapidinha Logo no início Mas essa aqui Vamos lá Ele tá com muita fome Hein galera De repente Ele tá quase levando Dano de fome Errei É o sarcosuco Ali Não deu Droga Agora não tá mais Não tô mais acertando Gastei estamina Olha quem tá vindo ali Ó Na trairagem E ele volta a comer galera Acho que ele tava levando Dano de fome Hein Vamos lá Recuperar essa estamina Rápido E vamos pra cima dele Não pode deixar ele nem comer não Ó Dormindo Vamos lá Pô Ele conseguiu comer bastante agora Quebrar essa perna dele Galera Fica mais fácil Quebrou De novo Mordida normal Mordi Mordida Abada Já recuperou a perna Também não tá demorando muito não Hein Vamos lá Vamos ver se a gente quebra de novo Quebrou Quebrou Mas aí ele quebrou a minha também Olha aí Que que é isso Que que é isso Aí Bars Bold Galera Aí não Aí já é demais Aí Abortar a missão Vambora Vambora Vou morrer aqui Galera Sarcosuco Bars Bold Aí o Anodontosauro Aí Ferrou Então Fica por isso mesmo Galera Pelo menos Sai vivo Estamos aqui Galera Com Conca Meu Concavenator Adulto E olha ali na frente Ó Temos um grupo aí De Players Não sei ainda Quais são os dinossauros Galera Mas tem mais de um Com certeza Olha ali Olha ali Distraído Um Dois Três Quatro Ah Saiu Levou muito dano Vamos atrás Esse bicho corre muito Galera Ih Um Dei noqueros Caramba Muito grande Gigante Esse é adulto Aí Errei Cai na água Aí Dei noqueros Vai entrar Meu Deus Meu Deus Não Vamos lá Aí Trabei na pedra Aí Aí meu Deus Caraca Mano Que situação horrível Que eu fiquei Ainda bem que eu também sou da água Vambora Vambora Atrás Atrás desse molequinho Aqui Travei Aqui Nesse degrauzinho Vamos afastar Vamos afastar Vocês viram Essa situação Galera O bicho enorme Vendo pra cima de mim Eita Tem um anodontossauro ali Do outro lado Também Mais um Vamos lá Pequenininho Ai Acho que errei Desvia aí Do Dei noqueros Tamanho Do Dei noqueros Galera Um bicho Muito legal Vamos dar a volta Galera Galera Olha ali O denoqueros O anodontossauro Tava do lado De cá Mas eu tô Com muita fome Galera Por isso que eu vim Até aqui Eu não sei porquê Na hora das tretas Eu tô sempre com fome Impressionante Eu tô sempre Quase tomando Dano de fome É muito perigoso Isso Comer aqui Umas conchas Aqui Ele entrou na água Saiu Pronto Isso aqui Já segura Um tempo Então sai aqui Por debaixo Da rocha Aqui não dá pra subir Eles subiram Vamos atrás deles O bichinho lá Levou bastante dano No início Consegui botar Uma sequência De quatro golpes Seguidos Nele Eu acho Esqueci o nome Desse dinossaurinho Aí Parece um Driosauro Mas não é Cadê o bichinho Tô ouvindo O barulhinho dele Opa E o que é que temos aqui Olha galera Estrutiomimo Zinhos Ai ai O anodoto Sauri Vai me quebrar aqui É difícil Acertar esses bichinhos Muito pequenos Galera A gente é alto O golpe Meio que não pega Você tem que meio que dar uma agachadinha Olha a dificuldade Ah meu Deus Certa caramba Pega o estrutiomimo Aí não pega O outro veio me atacar galera Entrou na água Ah não Nem na água eu acerto Pelo amor de Deus Incompetente Vai lá Olha lá Não pega o golpe Não pega Olha aí galera O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que agachar Para acertar Agacha e morde Meu Deus do céu Não pega Aí fica difícil Aí Ah pegou Finalmente pegou Meu Deus Ah finalmente Pelo amor de Deus E esse aí Tchau Então tá aí galera É o prêmio de consolação Dois estrutiomimozinhos Que eu levei Muito tempo Para conseguir acertar Impressionante Bem galera E para finalizar aqui Jogando com Bars Bould Sub-adulto já Cumprindo aqui A missão das raízes Crescendo ele né galera Um Bars Bould Adulto É bom demais Opa Olha ali o que que tá vindo galera Um espinossauro Não tenho ainda noção da idade dele Parece que ele ainda não tá tudo Que ele põe Dei ser sub-adulto também galera Somos dois sub-adultos aqui De igual pra igual hein Vou ameaçar Vou bater hein Tá me ignorando Tá só querendo fazer a missão Tá na paz né Ele é de paz E aí Será que eu vou Do it Então começou galera A rabada No espinossauro A rabada Que dá dano pra caramba Levou uma Isso Vai mais uma Ai Morde 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 É o É o contrário galera De um vídeo Que eu postei aí Que eu era o espino E enfrentei um Bars Bould Agora eu sou o Bars Bould E tô enfrentando o espino Esse espino É muito pacífico galera Mas agora ele tá revidando Rabada nele Isso Vem pra cima Seja agressivo Somos inimigos aqui Bonito O espinossauro todo branco Economizando aqui a estamina Ele tá meio que Fugindo Pra cima Morde A rabada dele Dá dano Mas não é também Nenhum absurdo Ah Eu queria dar uma rabada Mas é difícil Pra dar rabada Ele tem que vir pra cima Agora Agora Mordendo Mordendo então Foi pra água Bem Então o campo de missão Ficou pra mim Bem galera Não teve finalização Não teve finalização Aliás Nas tretas de hoje Quase Não teve Morte Opa Tá vindo aí Completar aqui Estruti Estrutiomimos Juvenis Galera Mas foram tretas Bem da hora Galera Bem da hora De assistir Porque essa série É assim Nem sempre eu me dou bem Nem sempre eu me dou mal É imprevisível Mas o seu like Eu posso contar com ele Acho que sim Galera Por favor Deixe o like E até a próxima E valeu